Fala galera, beleza? Alau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, eu tô muito feliz, cara, porque finalmente completamos o Cloth Repair do Milo. Exatamente, gente, demorou. Eu tinha falado que eu só ia voltar a usar o Milo depois que eu completasse o Cloth Repair e chegou o dia. Se eu não me engano, eu fiz uma livezinha uns dois dias atrás usando ele pela última vez como a Barbie, tá ligado? E agora, cara, ele só brinca de Maxtil. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês algumas lutinhas usando ele ali nos duelos galácticos que vocês, tipo assim, vocês não vão acreditar. É uma parada... Assistam até o final que eu tenho certeza que vocês vão curtir, cara. Então lembrando, gente, faço live todos os dias às 8 horas da noite e também não esqueçam de se inscrever aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos. Antes que me perguntem, gente, o meu Milo tá desse jeito. 6.940 de adicional. Ele pode chegar até 400 se eu investir no oitavo sentido dele, deixar full, né? Mas ainda não dá. E as habilidades dele aqui tá com o Antares no nível 5, a nova skillzinha no nível 2 e a agulha escarlate, né? No nível 2 também. Então, tipo assim, ele tá igual o meu Doku. Meu Doku também tá com 7k de adicional. Então tá, tipo, tá uma dupla que, meu parceiro, tá ignorante. Então eu espero que curtam o vídeo. Deixa aquele like boladíssimo pra dar aquela força. Tamo junto e... Bora! Ele já vai jogar no triângulo direto, tá ligado? Ou ele vai soltar o Shaka. Eu vou confiar. Se ele não jogar... É isso, vamos ver. Dependendo do que ele fizer, provavelmente ele vai jogar, né? Eu acho que ele ainda não viu esses... Esses 7k de adicional aqui, esse Cloth Repair. Ele não viu, né, meu nobre? Acho que ele não viu, hein? Só que agora, quando ele for ver, já é tarde. Aí já é tarde, meu bruxo. Aí já é tarde, meu bruxo. Ah, meu nobre. Ah, meu nobre. Próximo turno, filho. Ah, meu conça. Agora atura. Agora atura, filho. Vou botar o bagulhinho pra esconder meu Milo, tá ligado? Tranquilidade. Nossa, meu nobre. Ah, não, malha. Tu não fez isso, não, meu bruxo. Tu não deixou meu Milo? Ah, meu Milo tem, moleque. Cara, eu tô muito feliz de jogar com o Milo com o Cloth, na moral. Relaxa, meu nobre. Relaxa, relaxa. Tô ligado que tem que esconder. Tô ligado, tô ligado. Tu não fez isso, não, meu nobre. Na moral. Falei que a compra é boa, cara. Na moralzinha. Deixa eu ver. Ele vai jogar. Puta. Tranquilo. Vai bater com a Araia, né? Só que eu vou explodir agora, filho. Tu tá ligado, né? Tu tá ligado. Hum, se... Tomara que aquele triângulo ali não faça uma... Vamos ver. Nossa, eu quero ver isso aqui em câmera lenta, filho. Vamos ver. Bora, Milo. Pá. Nossa, delícia. Meu no... Pá. Que... O quê? Meu nobre, que que é isso, cara? O quê que... Quem que eu poderia colocar no lugar do Doku? Lá, a conta de diafrodite com velocidade vai virar vídeo? What? Ih, meu parceiro. Puxou o Cannon, meu nobre. Aí... Aí não facilitou pro meu lado. Aí não facilitou. Lá o jogador de Free Fire. Meu nobre, vocês têm alguma coisa contra o Free Fire? Se tiver, fala logo. Que eu tô ficando boladão já. Ó. Qual é? Qual é? Enquanto eu não tô fazendo live vídeo, enquanto eu não tô estudando, eu jogo Free Fire. E o que que tem? Todo mundo joga Free Fire. Inclusive eu e a minha namorada virtual. Então... Tem alguma coisa de errado em jogar? Não tô entendendo. Vamos dar um estouradão. Vem. Lá. O Hades dele com certeza... Oh! Caô. Ah, meu nobre. Que delícia. Vem. F. F. Três ações? Oh my god. Meu nobre. Ah, essa aqui vai virar vídeo, filho. Essa aqui. Deixa eu até ver. 2 horas e 42. A cada uma hora a gente tem uma consagração diferente no PVP, tá ligado? 2 horas e 42. Meu nobre. É, cara. Preconceito com jogadores de Free Fire. Não tô te entendendo. Não tô entendendo. Estourar logo aquele máscara ali que tá estranho. Ele tá estranho, né? Será que vai? Ih, parceiro. Quantos de HP que o cara tem? Alguém sabe se esses 35K eles são multiplicados por 2? Alguém sabe aí? Ah, eu vou ver agora, né? Se ele tá menos de 35K aí, né? Deixa eu ver. Eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia, na moral. O Mu também é assim? Ah, eu já não sei, cara. Eu tô ligado que as barreiras dele absorvem a quantidade equivalente ao quanto que você tem de HP no Mu, entendeu? Lá, o que você achou dos eventos? Cheguei agora. Eu postei um videozinho hoje, meu nobre. Ainda bem que o time do cara é lento. E eu não tenho ninguém depois do Milo pra esconder o meu Milo, tá ligado? Esse vai ser o grande problema. Mas no primeiro turno eu ainda vou conseguir machucar com o Saga. Milo dele tá como? Sem Cloth? Com Cloth? Por favor, sem, sem, sem. Fome. Vou conseguir bater com o Saga pra já dar aquela... Aquela machucada. E eu vou tentar evaporar logo o Minos. Minos tá com... Dente. Minos tá com dente. E essa aqui? Tá. Vamos evaporar a Katia então o quanto antes. Tá. O que precisa de muita vida que nem o Chão... Eu sei, cara. Isso aí eu tô ligado. A gente só tá querendo desvendar... A parada da barreira. Entendeu? Porque teve um turno aí que eu absorvi... Uma barreira. Beleza. Dano ignorante do cara. Uma barreira. No outro turno... Eu botei duas barreiras e absorvi essas duas barreiras. Elas quebraram também. Na outra rodada eu bati, tipo... Zero. Zerado, tá ligado? Quase nada de dano. Então é complicado. Deixa eu ver. Ah, o Minos dele bate... Ah, tá Mech, tá Mech. Nem precisa esconder ninguém aqui. Meu time é mais rápido e é F pra ele. Minos é perigo. É, talvez. Vamos ver. Tipo, meu time é todo mais rápido que ele. Entendeu? Então, tipo... Caraca, mano. E lutar tá ignorante, hein? Aquele último tapinha. 13kzinho, tá Mech? Lá, eu tô com 18 livros. Espero pro Saga ou pro meu C divino? Espero o Saga, né, cara? Eu vou upar o C porque, né... Eu tô só com 11. Aí, tipo... Sacou, né? Ih, meu parceiro. Vou jogar aqui agora o... Vou jogar o Minos no triângulo, né? Fé. E essa deidade ignorante... É, meu parceiro. O bagulho é doido. O bagulho sai, né? A corrente do chum sai. Acho que sai. Ou não saiu. Não sei. Acho que saiu, saiu. Vamos estourar aqui. Lau! Nossa, delícia. GG. Tá na Aide, tipo... Né, tipo... Em relação ao... Ao Milo, que porra, tá com 7k, mas... Lau, o Saga é bom pra especificamente pra quê? Sabe quando o cara tá tranquilão e ele toma um tapa de 20k? Então, é pra isso. Depois ele toma um de 30, 40, 50. Já vi. Já vi. É basicamente pra isso que ele serve, cara. Lau! Pá! Só dá aquele... É, aquele ignorante. Ó, o cara... Monop, tu tá ligado. Tu tá ligado que se tu deixar meu máscara... Tu tá ligado. Tu tá... Tu tá ligado. Quase que eu soltei no mu. Maneiro. Com o Milo, de reparo, você ignora o Ikki e bane algo mais chato. Será, cara? Será que o Ikki é tão ignorante a esse ponto de conseguir, tipo... Sei lá, meu nobre. Agora eu posso esconder aqui, né? Olha a delícia de ter um máscara em último móvel. Que agora eu posso esconder o carinha, pá. Ou ele bota o escudo ou solta o chum, não sei. Como tá seu máscara? Ele tá... Tá totalmente na fome, cara. 2,800. Ele... Tá, segurou a Juni. Ele vai... Nossa, vai me estourar com o Xion. Lau, começa a val... Lau, começa, vale a pena banir o Ikki. Cara, eu ban... O meu instaban, antigamente, era Ikki. Só que aí chegou o Ikki, aí eu não bania o Ikki, tomava de ladinho. Eu comecei, né? Comecei a banir o Ikki, cara. Mas a parada é... Com certeza... Com certeza... Banir o Ikki, que quebra a maioria das formações, entendeu? O problema é que... O contrato ele não consegue. Deixa eu ver. Quanto que tá aqui? 7K, cara. 7K... Não é possível que não vai estourar o Hades. Ah, ele tá de dente, tá de dente. Tá de dente. Tá. Eu vou só dar um tapinho, então. Só pra machucar mesmo, hein? Fé. Dá uma estouradona. Oi? Quer namorar comigo, hã? Mas o... Ó. Se eu fosse tu, jogava ali, ó. Jogava ali. E... Já é? Deixou o Open? É... Meu parceiro. Tu tá brincando com a sorte, cara. Tu tá brincando... Tu tá brincando com a sorte... A não ser que ele faça o contrato aqui, né? Aí eu tomo de ladinho. Mas... Será? Será? Meu nobre consagrado, eu estou aqui. Eu e Tuto e eu. Quase que eu tomo de ladinho ali no final. Moleque deu 33k de dano, filho. Só trintinha. liv 2022. Estou aqui, babe. Tua송, tenteiho dele.